Alguém já se perguntou como começou o mercado financeiro e alcançar a tão sonhada riqueza? A primeira bolsa oficial surgiu em 1531, em Antuérpia, Bélgica, designada por Nive Bercher. Nesta bolsa realizaram-se negócios especulativos. A instabilidade era tão grande que foi trazida para as bolsas de caráter especulativo e levou a Inglaterra a ter sua própria bolsa. E a partir daí começou também a ser negociado em Nova York. A partir de 1929, a produção industrial americana começava a cair, dando início à Grande Depressão. A crise de 1929, que ficou popularmente conhecida como a Grande Depressão, foi uma grande crise econômica que persistia até a Segunda Guerra Mundial. Sendo considerado como o pior e o mais longo perigo de recessão econômica do século XX. Essa recessão não só atingiu os Estados Unidos, como também grande parte da América do Sul, Europa e Ásia. Muito se fala até hoje que poucas fortunas foram recuperadas. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo teve que se reestruturar economicamente. E um dos líderes dessa reestruturação foi o presidente Roosevelt. E pulando para o pós-guerra e entrando nos anos 90, os anos felizes, a expansão econômica parecia infinita e ia em dois sentidos, para frente e para cima. O capitalismo tinha encontrado a fórmula adotada no consenso de Washington, apelava para a abertura dos mercados e liberação absoluta do fluxo de capitais. A inflação financeira, quase descontrolada e controle dessas regulamentações pelos instrumentos mundiais. Vamos aqui dar um exemplo, lembrando que nesta época nós não tínhamos internet e computadores potentes. Vamos supor que o dono da loja deposita mil dólares no banco A e desse depósito de 800 são emprestados e depositados no banco B. Agora o banco B tem um aumento de 800 dólares, dos quais 160 são mantidos como reserva e 640 são emprestados. A sequência continua. Quando 512 dólares terminaram entre o depósito do banco C e etc. O depósito inicial de mil dólares cresce finalmente para 5 mil. Milagre! Este dinheiro na verdade não existe. Os mil iniciais, os 5 mil finais que supostamente estão no sistema financeiro, são fictícios, prontos e produtos de especulação. E isso tudo se deu nos meados dos anos 80 e com a queda do comunismo. E como lidar com tudo isso? O mundo foi girando nessa história, grandes gurus apareceram. Até que no dia 11 de setembro de 2002 aconteceu a maior catástrofe, a maior tristeza do mundo, que foi a queda das torres gêmeas. Tal fato levou as muitas bolsas a caírem. Muitas revistas se perguntaram até onde a crise iria, a quem atingiria esta crise. Mas os gurus continuaram pines em dar seus recalcos. E entramos no século XXI com a era digital, aonde a informação vem a seguir. E dentro dessa informação, computadores mais potentes, informações chegando a cada segundo, temos imagem de traders vencedores, de mulheres fortes, como esta daí lenda financeira tarde. E que você pode ganhar e usar o seu dinheiro conforme você quiser. O teu futuro está na ponta do seu dinheiro. Você pode negociar qualquer moeda, ouro ou índice, em qualquer parte do mundo. E a tua felicidade é garantida, riso, larga. Por que não? Agora, para contrastar, por que o Sheik Eilson e outros tantos se encontram em reuniões despreocupadas? A Bovespa fica paralisada, na expectativa. Muitos se perguntam, e agora, José? A bolsa virou mil? Pode ser que sim, pode ser que não. E um outro personagem, entra nessa era digital. O personagem, o guru sem rosto, sem endereço, que vai te dizer como ganhar dinheiro na estratégia. É importante, ou então, com indicadores, ou reagens agroxas. E com isso, entra o Bitcoin, a galinha dos ovos de ouro, que vão, que vão e vai te fazer rir com os paladinhos. É por isso que eu, Denise Conrado, oriento os meus alunos a colocar cada ovo em um cesto diferente. Para que, às o que houver, você está preparado, você não quebrar, você saber fazer o seu negócio, com o técnico e com o ciência. Até a próxima. Tchau.